Pânico é um filme de terror slasher americano de 1996 dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson. O filme é estrelado por Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Skit Uric, Matthew Lillard, Rosie MC Govan, Drew Belly Moore e Jamie Kennedy. O filme segue Sidney Prescott, Campbell, uma estudante do ensino médio que é atormentada por um assassino mascarado que usa uma máscara ghostface. O assassino começa a matar os amigos de Sidney e ela logo se torna o principal alvo. Pânico é um filme inovador e influente que ajudou a revitalizar o gênero de terror slasher. O filme é conhecido por sua autoconsciência, humor e metalinguagem. Pânico também é um filme bem feito, com atuações fortes e direção de Craven. O filme foi um sucesso de crítica e público, arrecadando mais de 173 milhões de dólares de dólares em todo o mundo. Ele é considerado um dos melhores filmes de terror dos anos 1990 e é um clássico do gênero. Aqui estão alguns dos pontos fortes do filme. A autoconsciência é um dos principais pontos fortes do filme. Pânico brinca com os clichês dos gêneros slasher e também faz comentários sobre a cultura pop e a mídia. O humor é outro ponto forte do filme. Pânico é um filme engraçado, mas também é assustador. As atuações são fortes. Neve Campbell é excelente como Sidney e os outros membros do elenco também são convincentes. A direção de Craven é excelente. Ele cria uma atmosfera de suspense e tensão e também faz uso de técnicas de câmera inovadoras. Pânico é um filme inteligente e divertido que reinventou o gênero de terror slasher. É um clássico do cinema e é obrigatório para todos os fãs de terror.